Está no ar o Esporte Gerais, programa que leva esporte e qualidade de vida até você. Eu sou o Paulo Mangerotti. Eu sou Paula Zaidan e aqui você fica por dentro do que rola nos mais variados tipos de esportes em matérias especiais. No programa de hoje você vai redescobrir o patins, esporte que fez sucesso na década de 90 e voltou com tudo nos dias de hoje. Você vai ver também detalhes do maior evento de ciclismo indoor da América Latina. Tem ainda a Zumba, uma dança contagiante e que vai te fazer perder calorias sem perceber. E a entrevista especial dessa edição é com o piloto da Fórmula E, Bruno Sena. Você sabia que tem uma galera se reunindo em BH para andar de patins? Até eu entre na onda, confira! Belo Horizonte, Mineirão, 3 horas da tarde. E o que fazer? Andar de patins, não é não, galera? Quem quando criança ou adolescente na década de 90 não aproveitou para patinar? O boom daquela época não foi reproduzido nos anos seguintes. Mas desde 2011 o esporte tem crescido e parte disso deve ser creditado a grupos como o BH e o Minas Roller, que reúnem mais de 2 mil pessoas pelas redes sociais, que combinam encontros e trocam experiências. Com meus 25 anos de patinação, sempre enfrentei problemas de não poder entrar aqui, não poder entrar ali, essa praça é proibido. A gente não tinha um quórum para mostrar que o patins é um esporte saudável, praticado por pessoas bacanas. Desde que o grupo BH Roller e Minas Roller, que são dois grupos do Facebook, grupos abertos, hoje com 2 mil pessoas, desde que esse grupo existe, hoje nós temos aberturas, temos ciclovias ampliadas. Olha Belo Horizonte, fiquem atentos, o patins está aí, as pessoas estão patinando, as pessoas estão se divertindo, é um esporte saudável, não tem droga, não tem problema, não tem contravenção. É um esporte saudável e seguro, desde que praticado com segurança. O bom momento da patinação atrai de volta antigos adeptos do esporte. Depois de ter praticado durante a infância, o retorno ao patins tem correspondido às expectativas. Eu pesquisei sobre esportes que correspondem, trabalham todos os músculos do corpo e o patins é um deles. Ele, além de trazer força para o corpo, equilíbrio, exige muita técnica, muita disciplina. É um hobby, é pela estética e é pela prática do esporte também. Você consegue nesse esporte equilibrar esses três itens. E o prazer também, a sensação de liberdade, quando você começa a aprender, ela é muito gostosa. Este intercambista espanhol veio estudar no Brasil, mas ele ficou feliz mesmo foi quando descobriu que a paixão praticada em Zaragoza poderia ser conciliada em Belo Horizonte. Tenho muita aficiência de patinar na minha cidade, então procurei um grupo de patins aqui no Belo Horizonte. Então encontrei este maravilhoso grupo e eu acostumo a vir com eles aqui a patinar a Mineral. Um patins especial, em que as duas rodas do meio são menores que as duas extremos, são utilizadas pelos mais experientes. Assim já vale até arriscar algumas manobras. O slalom é uma das modalidades da patinação que dribla obstáculos como cones. Vou explicar o nome dos passos que ela vai fazer. Tá bom, então vamos lá, Poliana. Ele agora está fazendo Nelson Forward, que a perna da frente passa o slalom e a de trás vai cruzando. Ela está fazendo eagle, ela está fazendo eagle com os dois, tentando cruzar os dois cones. É um pouco difícil esta posição porque a postura não é muito equilibrada. Para quem quer ainda mais emoção, outra modalidade pode ser explorada. Essa modalidade é o street, que é uma modalidade mais agressiva praticada em ruas. Como vocês podem ver aí, é manobra em obstáculos como as quinas ali. E pista também, que é uma modalidade que envolve o street, que é um lugar adequado para você treinar, para depois aplicar as manobras nas ruas. E será que é fácil entrar nesse esporte? E aí, vamos colocar os sapatinhos? Vamos lá, Patrick. E a gente vai pegar também o capacete. Hoje você vai usar o meu, porque você é o aluno aqui. Vou te emprestar um capacete. Não podemos andar sem capacete. Na primeira aula, o mais importante é assimilar os movimentos, entender como se fica equilibrado, trocar as pernas. Uma queda não pode ficar de fora do roteiro, mas quem vai dar o veredito é o professor. Aprendeu direitinho, conseguiu ficar em pé, aprendeu os reflexos, entendeu como é que funcionam os apoios. Está de parabéns. Aí galera, acompanha agora a próxima matéria. Valeu! Você curte pedalar? O Parque Estadual da Serra do Rola Moça recebeu a 11ª edição do Pedalando no Topo, evento de ciclismo indoor que reuniu centenas de amantes do esporte. Um verdadeiro espetáculo composto por centenas de bicicletas. O evento Pedalando no Topo reúne muita animação em um ambiente descontraído. Enquanto os participantes pedalam, as serras e as belas montanhas do Parque Estadual da Serra do Rola Moça dão um show à parte. Pela importante função que esse parque exerce nas cidades do entorno de Belo Horizonte. Então nós potencializamos as ações ambientais e também estamos abrindo o evento para o leste europeu. Enfim, tem professores diferenciados esse ano. O Pedalando no Topo tem cumprido bem esse papel e tem feito com que as pessoas conheçam o Brasil de uma forma bem diferente. Entendendo que é possível unir esporte praticado no ambiente urbano, no ambiente natural. Considerado o mais importante acontecimento de ciclismo indoor da América Latina, o evento atrai 1.800 amantes do esporte. É um jeito de praticar atividade física de forma descontraída e fora das quatro paredes da academia. O ambiente, essa interação que a gente tem com as pessoas, isso é um diferencial muito importante. Nossa, eu gostei demais. Eu tenho participado. Nota 10 mesmo, pessoal. Estão de parabéns. Maravilhoso, linda vista. Só a vista já compensa tudo. Além de reunir um público empolgado, o Pedalando no Topo conta com os melhores professores brasileiros e de outros países que garantem aos participantes muita animação. João é educador físico e veio direto de Portugal para participar do evento. É com muito orgulho que estou aqui no Brasil, neste evento único. É caso para dizer que já posso morrer feliz. Esse evento é o maior evento de bike que existe no mundo e acontece aqui em BH, pertinho da gente. São 300 bikes nesse visual aí, com os melhores professores do mundo. Já é o meu oitavo ano, segundo como professor convidado. É importante pela socialização, né? E também para a gente sair um pouco do ambiente de academia, poder participar, interagir com outras pessoas de outras academias, outros professores, novas amizades. É sempre bom. O evento acontece desde 2004. Rosana participa desde a primeira edição e garante, pedalar no topo é diversão garantida. Eu amo esse evento. Esse evento é perfeito, maravilhoso. Esse ano está mais ainda organizado, mais bem organizado. Nota mil. Gasta muita energia, é uma coisa mais tranquila, dá para vir todo mundo. Muito bacana. É muito bom, é uma sensação de liberdade estar aqui em cima praticando esporte, sair do centro da cidade. É muito bom, realmente é muito bom. Queimar algumas calorias, bastante calorias, para diminuir aqui a pança. Isso aqui é sensacional. Uma vista dessa ali no fundo, atividade física, que eu como médico recomendo para todo mundo e faço também. Não tem coisa melhor do que isso. E para fechar com chave de ouro, nada melhor do que repor as energias com um delicioso lanchinho. Tem pão de queijo, tem tortilha, muitas frutas. Muito bacana. Esporte na veia. Saúde para todo mundo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais atrações do Esporte Gerais. Você ainda vai conhecer a divertida dança Zumba. E a entrevista especial é com a fera do automobilismo, o piloto Bruno Senna. Não saia daí, a gente volta já já. E a gente volta já.